Fulminado. As revelações dos executivos das empreiteiras Odebrecht e OAS mostram um Lula movido à propina, que terceirizou o governo do PT e enriqueceu a si próprio e a sua família com dinheiro desviado dos cofres públicos, não só quando era presidente da República, mas principalmente depois que deixou de selo. Não sobrou nada. O fulminante depoimento do empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, ao juiz.